Salve galera Mais um videozinho aqui de ninjona pra vocês Coisinha bem rápida, só voltando pra casa aqui Se tiver espaço a gente dá uma esticadinha aqui na pista Se não tiver, fazer o que? Esse palio com um monte de mato aí no porta-malas O bicho tá com pressa ainda Não tá com muito espaço não, hein Não deu Nossa, só isso 100, cara O bicho tá com pressa ainda O bicho tá com pressa ainda E aí E aí O escape tá rebelde hoje, hein Só estouro, cara O bicho tá rebelde hoje, hein O bicho tá rebelde hoje, hein O bicho tá rebelde hoje, hein Olha isso A roda deu uma levantadinha do chão ali A roda deu uma levantada 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 Coisa boa demais Chegar em casa vou dar uma lavada Na moto E passar um C4 na corrente Beleza? Valeu pra quem veio até aqui Tamo junto e até o próximo vídeo